MÚSICA Uh, ponte pesca MÚSICA 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 Ai, foi na galhada, levou a linha e foi na galhada Ei, Lele É, eles moram geralmente nesses paus aí, né? É aí que eles ficam caçando Vamos ver se ele vai permanecer ou vai fazer aquele... Olha, você viu? Ó Caramba, ele tá passando no pau, dá pra... Você sente? É Dá pra ver que roça É aí que é o perigo da linha multifilamento, por isso que precisa de um líder, né? MÚSICA MÚSICA Vamos lá na água agora Tentar... não tem outro jeito, né? Vai mergulhar aí e tentar tirar o peixe MÚSICA 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 Olha, todo pintadinho MÚSICA Olha, Beto Todo pintadinho bonitinho, hein? MÚSICA paca exatamente por essas pintinhas, né. A isca e o tucunarezinho. Isso não vai na galhada. Pula, é pequenininho. Mas deu um belo ataque. Pequenininho, valente. Olha aí. Esse é o que o nosso barco leva o nome, né. O Tauá Mirim. Esse é o Tauá, é uma das espécies do... Ah, é? Prazer em conhecê-lo então, seu Tauá. Legal a superfície, né. Agora, olha a diferença, né, do açúcar pra esse Tauá. A diferença de coloração. E ele fica bem amarelinho, né. Nessa época ainda ele tá preto. Mas, ó, ele tem bolas. É um misto de bolas com as faixas do açúcar. Tauá. A Anne já pegou as três espécies, hein, Anne. Tô fazendo. E o açúcar são os mesmos em condições diferentes, mas... Esse aqui tá bem açúcar, ó. Tá aí o açúcar. Tem açúcar muito maior aqui, né. Tá livre, rapaz. Vamos embora. Vamos voltar pra aquele ponto lá. Olha! Caramba! Eu peguei um pequeno. Olha! Meu Deus do céu! O outro grandão atacou ele. Caramba! Essa cena foi sensacional. Eu peguei um pequenininho. Olha o tamanho desse grandão. Ele veio e tomou a isca da boca do pequeno. Olha! Que beleza! Que beleza de peixe. Agora, a história desse peixe é sensacional. Eu peguei um pequeno, né, pequenininho. Eu vi, ele pulou. Quando ele caiu na água, o grandão atacou ele. Tomou a isca. Isso que é! Olha, essa é a história da pescaria. Aqui a isca. E aqui o rapazão. Caraca! E ele tá vestido pra batalha, né. O Tucunara é a sul. Quando ele tá assim, ó. Paca! Ele tá vestido pra guerra. Ele deu-lhe uma pancada e levou... Ô garoto, muito obrigado. Eu nunca mais vou esquecer essa cena, certo? Eu já vou te soltar, mas eu não vou mais esquecer você, cara. Cara, você me fez feliz hoje. E eu vou te soltar. Tô embora bem devagarinho. Cara, que história isso! Isso é pescaria. Nós estamos em Santa Isabel. Santa Isabel do Rio Negro. Entramos num dos lagos aqui, uma dificuldade. Houve um incêndio aqui o ano passado. E queimou essa... Ó, dá pra ver as árvores secas aqui nessa região. Só que assim, olha. Sobrou alguns pontos verdes. E é nessa sombra que ele tava atacando. Ele atacou na isca da Ana e não entrou. Eu arremessei e peguei um menor, né. Pulou o menor. Quando caiu na água, ele veio com tudo. E tomou a isca do menor. É brincadeira, né? Isso é a pescaria. Nós estamos no Barco Hotel Tauamirim, aqui em Santa Isabel, no Rio Negro, na Floresta Amazônica. Nós vamos pra um rápido intervalo e já voltamos. Valeu, Anny! Olha só que beleza, hein, Anny? Que história, hein, Beto? Essa é a história de pescador mesmo. Nós já voltamos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!